E aí, pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no ar, já é o terceiro do dia hoje, meu Deus! E ainda poderia ter mais, né? Que até agora, pelo menos, eu nem sei que horas são agora que eu tô gravando, acho que são 7h40, o Santos anunciou Nacho La Quintana, ou Ignacio La Quintana, ponta-direito uruguaio vindo de empréstimo do Red Bull Bragantino, né? E esse é o vídeo da contratação dele. Mais cedo teve um vídeo falando que o Vichyere não vem, que o La Quintana deveria chegar e que o Patati deveria ser vendido, né? Depois teve o do anúncio do Yusufa Indy. Então, tá lá no canal, os dois vídeos aqui, lá não, né? Aqui no canal. Só você voltar, tá? E agora, do La Quintana, poderemos ter o Luan Pérez, mas eu já adianto, se tiver o Luan Pérez hoje, eu vou deixar pra amanhã de manhã o vídeo, senão o YouTube não vai entregar pra ninguém, né? Esses vídeos todos em um dia só. Quem viu o vídeo do Indy, do Yusufa Indy, viu que trouxe bastante dados, mostrei números, mostrei mapa de atuação dele. Com o La Quintana eu vou fazer diferente. Por quê? O Indy é um jogador bem mais experiente e tudo mais. O La Quintana tem só 25 anos e jogou pouco, né? No ano passado, principalmente, no Defensor também. Ele surge no Defensor Sporting, né? Do Uruguai. Depois ele vai pro Penharol e depois é comprado pelo Red Bull Bragantino. Mas no Defensor ele teve temporadas também de jogar pouco, então acho que não valia tanto a pena trazer esses números. E até pra não assustar vocês, porque ele tem números baixos de gols e assistências, mas eu já explico sobre isso já já. E sobre mapa de atuação, por exemplo, ele só joga no lado direito, tá? É só do lado direito, é só ponta direita, então eu achei que nem valia a pena trazer, porque o Indy, por exemplo, o Indy já jogou pelo lado direito, pelo lado esquerdo, mais centralizado, vocês viram, vem jogando mais centralizado nos últimos tempos, mais pela esquerda também um pouco antes, mas enfim, né? Tinha uma variedade ali, né? O La Quintana não, ele é só ponta direita mesmo, então eu achei que nem valia a pena colocar, tá? Então vamos lá. O La Quintana, sobre a questão dos números dele, acho que eu vou falar isso antes, tá? Ele tem só uma temporada, a temporada que ele mais tem gols, por exemplo, é uma que ele fez a última no Penharol, se eu não estou engano. Não, a penúltima no Penharol, porque a última ele joga 10 jogos e é vendido. Ele fez 45 jogos com 5 gols e 2 assistências, são números baixos, né? Mas ele é o tipo, típico jogador que cria mais sempre, né? É um jogador que trabalha muito pelo lado direito do campo, criando para os seus companheiros, né? Busca muito fundo, também trabalha da direita para dentro, no drible curto, tem uma característica inclusive muito boa dele, ele é um ótimo driblador, tá? Muito bom mesmo. Então, às vezes não é necessariamente o cara do último passe, às vezes o cara antes do último passe, entendeu? Mas é um cara que tem essa característica aí do drible, da velocidade, tá? No Uruguai, ele até aparentava ser um pouco mais rápido e a gente tem que ver se é por uma questão de ser um nível mais baixo, que o futebol uruguaio é um nível mais baixo que o futebol brasileiro, claro, não só técnico, mas como fisicamente também, ou se é por uma questão de ele ter chegado aqui, ele teve uma lesãozinha no tornozelo, teve outra mais séria também antes, talvez se foi por causa disso. Eu não acredito, tá? Eu acredito que é mesmo questão de adaptação e encaixe até. Mas enfim, então ele tem isso como principais características, drible e velocidade, não é bom finalizador, tá? Não é sempre também que escolhe a melhor jogada a fazer, mas é um criador de jogadas ali bem interessante, tá? Acho que mais inteligente do que os nossos pontas, o Patatinho que foi vendido agora e o Pedrinho que tá aí ainda. E só tem 14 jogos, né? Ele só vai poder fazer 14 jogos porque o empréstimo é só até 30 de dezembro, então ele só vai ficar até o final desse ano. Claro que depois, se ele for bem, de repente o Santos vai tentar comprar, a gente vai ver o que o Red Bull vai querer, enfim. Mas a priori ele só tem 14 jogos a fazer, né? É só o resto da Série B mesmo. É um jogador destro, joga pela direita mesmo, ou seja, mais facilidade pra levar pro fundo. E tem 25 anos, tem um em 77, é um jogador magrinho, baixo mesmo. Padrão pontinha dribulador, né? O último jogo dele foi no dia 3 de agosto contra o Vasco, né? Não sei se foi pela Copa do Brasil, não, acho que não, né? O Vasco não jogou contra o Red Bull Bragantino pela Copa do Brasil, se eu não tô enganado. Rapaz, agora eu não sei. Enfim, ele entrou nesse jogo, foi 2x2, tá? E depois ele só vem sendo relacionado, mas não estava entrando em campo. Acredito que ele vai estar em forma já pra jogar, né? Não sei se vai ter esse tempo parado, atrapalhar alguma coisa. Acho que não, porque ele tava treinando normalmente com o Bragantino, sendo relacionado, repito. Então, não acho que vai ser um cara que vai precisar de um tempo parado, né? Mas, enfim, acho que é uma alternativa válida, tá? Uma aposta bem válida, ainda mais porque o Santos não gastou nada, só um empréstimo, deve pagar os salários na totalidade, claro, mas não deve ser também o salário alto. Então, acho que é uma aposta válida, por quê? A gente não teve um ponta consistente o ano inteiro, né? O Otero, que foi melhorzinho, também não foi um cara que, nossa, foi unanimidade. Não foi, tanto que perdeu a posição. O Pedrinho foi titular contra o Guarani, o Patatinho foi titular agora contra a Ponte Preta. Então, não é um cara que também convenceu a esse ponto. Claro, ele tem a questão da bola parada ser a favor dele e tudo mais, mas, enfim, são outros 500 ainda. Então, acho que é um ponta que chega pra ser uma alternativa, justamente nessa questão de a gente não tem um, o outro não tá bem hoje. Então, vai esse, vai esse. Não sei. E, de verdade, eu acho que pra Série B é uma boa aposta, tá? Se ele mostrar o que ele mostrou no futebol uruguai, eu acho que tem muitas condições de ajudar, sim, o Santos. Já na Série A, eu não sei. Mas aí, repito, é um problema lá pra frente, porque o contrato dele é só até dezembro. Curiosamente, eu vi um jogo dele esse ano, antes de analisar agora, né? Depois do anúncio. Que foi um jogo que ele fez gol. Foi o Red Bull Bragantino em São Paulo, no Morumbi. Foi 2x2 pelo Campeonato Paulista. Ele faz um gol no último minuto. Entrando pelo lado, se não me engano, entra pelo lado esquerdo, assim, da defesa do São Paulo. O lado direito do ataque mesmo. E completa o cruzamento. Eu tava assistindo essa partida. Até nem revi o gol. É que eu lembro muito claramente o gol na minha cabeça. Mas, enfim. Então, assim, acho que é uma aposta bem válida. Acho que, ainda mais por ser, repito, por só 14 jogos. Não é uma unanimidade. Tomara que chegue e consiga ser esse cara que domine a ponta direita, pelo menos, por esses 14 jogos. Mas, eu acho que é mais uma alternativa mesmo. E acho bem válido, tá? Acho bem uma aposta bem ok. E não me surpreenderia se ele já entrasse no final de semana, tá? Contra o Brusque. Justamente por ter essa questão de já estar treinando, de estar em forma, né? Em teoria. E por não ter um ponta direita que, né? Tá fazendo grandes partidas. Então, eu acho que ele pode ser, sim, uma alternativa já contra o Brusque no final de semana. Não sei se ele bidou, não olhei. O Indy, por exemplo, já tinha... Eu ia falar em dia. Acostumou a falar em dia. O Indy já bidou, por exemplo. Não vi o La Quintana. Daqui a pouco eu vejo. Mas, enfim. Fechou? O que você acha do La Quintana? E amanhã, vamos ver. Torcer para dar certo aí. Pode ser que tenha o Luan Pérez, né? Mas, deixa para amanhã. Valeu.